O que é o horário do Galvão? Calma um pouquinho, brinca um pouquinho só, aí a gente vai embora. Tem que ver isso aí, porque a quadra não pode assinar, a quadra foi feita pra todo mundo brincar. Mas aqui não tem horário. Aí a gente brinca e acha... Aí o pai, olha o filho do dono aqui, o filho do secretário. Vem cá, Clementino. Você tá jogando que hora aí? É, das 1 às 5, aos menores. Aí chega na hora das 5 horas, chega a gente joga até 6 horas. Mas tem que ver se os grandes tem campeonato aí, aí não deixa a gente jogar. Mas na maioria das vezes a gente joga. E quem é que toma conta daqui, que fica com a chave da quadra? É, Kiko. Um administrador. Aí ele limpa, ele olha. Liga as luzes de noite. E quando... E quando... Essa quadra foi boa, hein? Foi. Botando a criança pra jogar bola. É, sei que... Muito perna de pau aí, Clementino? Tem, mas a maioria joga bola, sim. E Caio você já trouxe aí pra jogar? Já, Caio, mas eu já vi uma vez aqui. E ele gostou? Gostou, mas só que ele queria ir embora já. Agora tem que fazer essa relação aí, pros meninos não ficarem mais velhos. É você que tira os meninos menores da quadra? Não, não. Ali embaixo, rapaz? Vem cá, bote aqui. Eu sou novato aqui. Ele é novato? Não. Não. Sou turista. Ah, ele é turista. Então turista a gente bota pra fora. A quadra é nossa, né? É, né? É, a gente bota os meninos aqui. Agora vem cá. E na hora do horário deles, por que vocês não invadem também? Não, pra gente não bagunçar. Tem medo de apanhar, né? E Kiko, chama Kiko pra defender vocês. Kiko. Chama Kiko e Kiko defende vocês. Aqui é meu amor, Mika. Toda vez que eu chego, ele quer falar no microfone, né, Mika? Lindo. Pois é, gente. Vem me dar um rolé, mas Mika veio me chamar pra mostrar aquilo ali. Mostra ali, Adriel. Aquela que disse que o carro. Mika me contou que o carro, não foi, Mika? O carro que passou, não foi? É. Foi, não foi? Lindo. Pois é, galera. E aqui, foi uma das grandes obras, né? Que me parece, acho que uma das poucas que foram feitas significativas. E o pessoal tá usando. Que bom, né? É pra isso mesmo que o governo bota dinheiro, né? Pra dar prazer ao povo. E sala de estar com Tereza é coladinha com o povo. Pepe, quem foi que furou aí? É, com os carros, as pessoas ganham, não tem que brincar. A gente tem que... Peraí, você tem que falar no microfone, senão não... Vem cá. Quem furou aqui? Quem foi que furou? Como as pessoas ganham, a gente tem que brincar, a gente tem que furar aqui pra entrar. Pra brincar um pouquinho. Porque senão, isso aqui é a prova do crime, que a gente tem que entrar aqui pra brincar. Agora vem cá, vem cá, você destruiu, o que acabou de fazer, você destruiu, não tá errado? Aqui não foi a gente, aqui foi vândalo de outro lugar, que vem, querer bagunçar aqui na colada da gente, a gente tem que quebrou muita gente aqui dentro aqui. E Kiko com o meu mosca aí nessa hora, porque não viu, né? Kiko? É, Kiko. Kiko, quem é Kiko, cadê Kiko? Kiko, Kiko, Kiko mora ali, mas a gente faz ele de bola, porque ele não liga pra nada. Outro dia ali, a chave tá em minha mão, que eu achei, ele deixou eu perder, a chave, eu achei que ia até brigar comigo, apoiar a gente faz ele de bola, porque ele não liga pra nada. Olha, eu tinha uma brincadeira quando eu era mais novinha, que o povo fazia assim, e é o Kiko, sabe o que é e é o Kiko? E é o Kiko, não conhece essa não? E Kiko. E é, e é o Kiko? Agora aqui tá errado, né? E lá também. Já fizeram lá também? Já tá brocado, mas vocês não tomam cuidado com as coisas de vocês, tá vendo errado? Eu vim na inauguração, eu vim na inauguração, tava tudo direitinho, né? Olha a rede como tá em rede, tudo que é brocado. Porque os caras grandes. Vocês pequenininhos não fazem nada. A gente chuta fraco porque a gente é pequeno. Cadê a Zinha, cadê a Zinha do Anjinho? Cadê a Zinha? Tinha, agora pra lá. Até a rede de cima tá brocada, pra lá. Tudo brocado, porque a gente fica chutando, broca. Mas não são vocês, né? A rede também brinca, mas a rede também destrói, mas a gente destrói mais, porque a gente nem tem que brincar direito. É. Pois é, é um problema pro secretário de esportes resolver. Clementino tem que fazer queixa. Olha, gente, esse foi um recreio, viu? Só pra gente dar risada. Mas o bom é que tão todos aqui, ó. Tão todos jogando, tão todos brincando. Graças a Deus. Agora tem que ter manutenção, né? E fiscalização. Salete está com Tereza e canal PP. Aqui se despedindo de Mica. Um beijo. Meu amor. Tchau, tchau, tchau.